Eu convidei a Itjubis pra gente jogar o Miraculous Hunt, galera, porque o Miraculous Hunt, ele é muito divertido mesmo, eu adoro esse minigame, e também, galera, derrotar o Alchemoff é uma missão das grandes, né, muito legal, eu adoro jogar o Miraculous Hunt. E aí, olha só, tá ali o Cat Noir também, o Cat Noir e a Itjubis, mas o que que eles tão fazendo? Eles tão mandando beijinho pro outro? Mas que, mas que história é essa, galera? Ah, não, nada disso, o que que esse metido tá fazendo aqui, mandando coraçãozinho e beijinho? Ah, não, galera, não, 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 agora eles vão me pagar, vou me pagar grandão por isso aí, vou me pagar muito por isso aí, ei, mas que, que, que bagunça é essa daqui? Ah, Fidelis, oi, já chegou. Que que esse cara tá fazendo aqui? Que que esse cara? Como assim? É o Cat Noir. É, o Cat Noir, é o Cat Noir, ah, ele, não era pra ele tá aqui, não era a gente que ia jogar juntos? É, mas ele apareceu, então vai ser bem legal você jogar nós três juntos, porque vai ser com um super-herói. Não quero jogar com ele, não. Não. Seu feioso. Você, você não quer jogar com ele, por quê? Porque ele é feião, porque ele é feioso. Para, Fidelis, ele tá ouvindo. É, pra ele ouvir mesmo, entendeu, seu feioso, seu feioso, vai procurar Ladybug, vai procurar Ladybug, o que que você tá fazendo aqui? Ô, Fidelis, eu acho que você tá sendo muito bem educado, viu? Hum, na verdade eu não quero jogar com você. Comigo? É, não quero mais jogar com você. Eu chamei você pra jogar comigo, e você foi jogar com esse cabelo loiro aí. Mas a gente nem tava jogando, a gente só tava aqui na praça te esperando. É, eu percebi, percebi que vocês não tavam jogando mesmo, não. É, então a gente tava aqui te esperando. Aham, sei, sei. É, seu Cat, eu quero jogar com o Cat Noir, é isso, eu quero jogar com o Cat Noir. Ah, você, então tá bom, né? Se você tá falando, né? Você não queria, agora você quer, mas tudo bem. É, isso mesmo. Não, eu vou jogar só eu e ele, você vai, você não vai jogar. Tá legal, então, né? Eu não sei, você bater com a cabeça hoje, tá tudo bem? É, isso mesmo. Ô, seu Cat Noir, é, é, vem aqui, seu Cat Noir. É o seguinte, ah, agora você vai ver. Eu vou te entregar pro Hawking Moth. Se você é bom mesmo, eu quero desafiar você lá no Miraculous Hunt. É isso aí, eu quero ver se você é bom lá no Miraculous Hunt. Vamos ver se você é o bonzão. É, lá no Miraculous Hunt mesmo. Então, bora, bora, partiu. Vamos jogar, vamos jogar o Miraculous Hunt lá. Então, tchau, né? Tchau, tchau, pode ir. É, eu vou jogar com ele, galera. Mas ele não sabe que eu vou trollar ele, é isso mesmo. Ah, ele acha que eu sou bobo. Eu aprendi um negocinho que eu vou usar contra ele e ele tá lascado, é isso mesmo, galera. Vou entrar lá no minigame e ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Olha só, galera. O que ele não esperava é que eu estou controlando o Hawking Moth, é isso mesmo. Eu consigo controlar o Hawking Moth e também os outros minis, os outros garotinhos. É, galera. Agora ele vai se dar mal, sabe por quê? Porque eu vou capturar ele, é isso. Olha só ele ali, olha só ele ali, galera. Eu vi ele correr aqui pra dentro. Não adianta, não adianta. Vem aqui, Hawking Moth, que eu sei onde tá o Cat Noir. É isso mesmo, vem aqui, seu Hawking Moth, que eu vou mostrar pra você onde tá o Cat Noir. Ele correu pra cá, galera. Cadê ele de novo? Ele estava bem aqui. Ai, não, não tô encontrando mais ele. Tá legal, tá legal. Mas falta pouco tempo e eles estão sem Miraculous. E eu tô rodeando aqui, ó. Eu vou rodear o Miraculous. Quando ele aparecer pra tentar pegar esse Miraculous, vai ser tarde demais. Olha isso, 50... Ah, peguei ele. Pega, pega, pega. Nossa, nossa, ele tá correndo muito. Caraca, o Cat Noir tá correndo muito. Olha só, ele correndo muito do nosso amigo Hawking Moth. Mas tá correndo demais. Ah, parece que se deu mal. É isso mesmo. O Cat Noir se deu mal, galera. Ai, ai. Foi mexer com quem? Foi mexer logo comigo, galera. Vê se pode. Eu vou chamar ele pra jogar de novo. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Ih, o que que aconteceu, seu Cat Noir? Tomou uma surrinha lá para o Hawking Moth. Parece que o Hawking Moth te deu uma surra, não é mesmo? É, parece que o Hawking Moth te deu uma surrinha. Lelo, lelo, lelo. Quer jogar de novo? Quer jogar de novo pra você tomar um couro de novo? Quer? 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 Sim, né? Sim. Beleza. Então vamos de novo. Vamos de novo lá. Vamos de novo que vai ser muito legal. Beleza, galera. Agora eu só preciso encontrar o Hawking Moth. Cadê o Hawking Moth? Galera, ele já saiu daqui, ó. Já saiu da sala dele. Eu preciso encontrar o Hawking Moth. E também preciso... Opa, ficou vermelho. Ficou vermelho aqui, ó. Cadê? Cadê? Ficou vermelho. Ficou vermelho. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, pera aí. Ele foi pro outro lado. Ah, aqui ficou mais vermelho. Ó, 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 ó. Caraca, galera. O Hawking Moth tá me dando olé. Hawking Moth tá me dando olé. Mas eu tenho que pegar ele logo pra gente começar a causar com aquele Cat Noir exibido. Cadê aquele Cat Noir exibido? Ah, ele vai ver só. Cadê? Mas eu preciso encontrar logo o Hawking Moth. Meu Deus, vocês viram, galera? Ficou vermelho aqui do nada. Sumiu. Olha aqui, o Cat Noir. O Cat Noir tá aqui, galera. Ai, meu Deus. Eu preciso encontrar o Hawking Moth rápido. Ai, cadê o Hawking Moth? Caraca, galera. Tinha ficado vermelho ali. E eu não consigo encontrar o Hawking Moth. Ficou vermelho. Encontrei o Hawking Moth. Vem, Hawking Moth. Vem. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Cat Noir. Olha só. Galera, ele se escondeu. Ele se escondeu. Mas ele não sabe que eu consigo guardar caixão com o meu amigo Hawking Moth. Olha só o Hawking Moth esperando por ele. Vou fingir que vou pra trás aqui, ó. Pra ele sair, ó. Vou fingir que saí. Vou fingir. Ele tá bravo lá. Tá bravo, tá bravo. Tá muito bravo, galera. Olha lá. Vou fingir que eu saí, ó. Vou fingir que eu saí. Na hora que ele... Ó, saiu de lá. Saiu de lá. Espera um pouquinho, seu Hawking Moth. Espera um pouquinho. Ele tá lá, tá lá, ó. Tá lá, ó. Cadê? Pra onde será que ele vai? Pronto. Foi pro outro lado. Vamos, vamos, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Tá tentando fugir. Tá tentando fugir. Olha, seu Hawking Moth. Não é pra ele, não. Não é pra ele, não. Vem, vem, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ai, não, não, não. Ele encontrou outra pessoa. Hawking Moth, volta aqui, volta aqui. Ah, pegou, pegou outra pessoa que tava com o Miraculo da Abelha. Vem aqui, seu Hawking Moth. Ó, 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 ó. O Cat Noir correu pra cá, ó. O Cat Noir correu pra cá. Cadê ele? Cadê ele? Ele saiu correndo aqui, ó. Ai, ele entrou nesse negócio. Agora eu perdi o Cat Noir de vista. Ele tava bem aqui, galera. Ai, ai, tá, tá, tá. Ah, encontrei mais um. Eita, acabou pegando outra pessoa, galera. Pegou outra pessoa. 50 segundos. 50 segundos, galera. O Cat Noir pegou. Pegou da Abelha. Eu lembro onde tá o da Abelha, galera. Eu lembro onde tá o da Abelha. Foi porque pegou a menininha. Nossa, pegou a menininha. 40 segundos. Caraca, galera. Ele deve ter corrido. Ele deve ter corrido muito. Caramba. Isso aqui vai ser complicado. Tá, o negócio do Miraculo é ali. Hum, será que o Hawking Moth entra aqui? Será que o Hawking Moth entra? Ah, não. Ele não entra, ele não entra, galera. Ele não entra. Não. Cadê, cadê ele? Cadê o Cat Noir, galera? Ai, não, não, não. Ah, não acredito. O Cat Noir ganhou. Como assim? Como assim o Cat... Ai, não. Não é possível. Eu tava controlando o Hawking Moth e não era pra ele ter ganho. Meu Deus do céu. Ai, mas que raiva. Por que que ele ganhou? Minha trollagem tinha que ter ido muito bem. Ah, eu não acredito, pessoal. Ai. Caraca, hein. Você ganhou mesmo, hein. Parabéns. Ah, gostou? Ah, gostei. Gostei mesmo, mano. Pra valer. Pelo amor de Deus. Até trolando não dá, velho. Ah, que bom. Porque a minha trollagem deu mais certo que a sua. Mas que tipo de voz é essa daí? Você tá com a voz meio estranha, hein. É, dor, dor. Olha só, olha só. Olha só o quê? Ah, ah. Era você o tempo todo? É, com certeza. E você ficou morrendo de ciúme. Eu não fiquei com ciúmes coisa nenhuma, não. Não, fiquei com coisa de ciúme de coisa, de coisa de ciúme, nada. Sai fora. Nossa senhora, eu nunca vi você com tantos ciúmes em toda a minha vida, hein. Ah, pelo amor de Deus. Era uma trollagem. Eu tentei tro... Ah, pessoal, deu errado. Ah, beleza. Joga sozinho. Foi muito bonitinho, Fidelis. Gostei. Gostei. Vai lá procurar seu cat no ar. O cat no ar também. Vai lá procurar seu cat no ar. Vai, 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 vai. Ai, pessoal. Ela foi me trollar. Ela me trollou, galera. Ela me trollou. Ai, 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 ai. Não tem problema, não. Mas vocês podem deixar bastante gostei. Se inscrever no canal se não são inscritos. E comentar aí uma... Comenta uma palavra secreta. Eu nem sei quem vai comentar. Comenta em qualquer coisa. Ai, fui.